Ainda no texto sobre a arrogância, no livro Estudos Psicanalíticos Revisados, de Bion, ele vai falar sobre a inveja e o ódio que é evocado em alguns tipos de pacientes. Quem é? Quem é? Eu sou eu. Abre aí, só puxar, pô. Marra pra baixo a mãozinha, mãozinha, marra pra baixo. Não conhece o truque, não? É óbvio que Bion está se referindo a pacientes muito perturbados emocionalmente. Pacientes com traços psicóticos muito marcantes, que conseguem se submeter à psicanálise, mas, de qualquer forma, a parte psicótica tenta obstruir o processo do desenvolvimento, porque essas estruturas irrigadas pela pulsão de morte, pelo ódio à vida, tentam obstruir o progresso da análise. Pront chamou isso de reação terapêutica negativa depois, na verdade, antes de Bion. Mas, embora ele tenha percebido essa resistência ao desenvolvimento, um ódio à possibilidade de se livrar dessas estruturas que não só satelizam, como parasitam também o ego, mesmo o indivíduo se queixando delas. Ele fica viciado naquelas estruturas que oferecem um mundo delirante, onde, de alguma maneira, o indivíduo é convencido de que aquele mundo funciona e que sair dele é muito perigoso. Essas estruturas foram muito estudadas por Herbert Rosenfeld, um especialista em psicose narcísica. Então, Bion nos diz que o objetivo implícito da psicanálise, de buscar a verdade, esse é o objetivo da psicanálise. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Frase do Rabi, o Rabi que sabia tudo sobre a verdade e que era a verdade. Eu sou a verdade. A estrutura do self é a nossa verdade. Tradicionalmente, no Ocidente, chamado de Cristo. Então, a psicanálise, obviamente, não pode diferir. A psicanálise é um estudo apaixonado da verdade humana. Ela ama a verdade porque ela entende que a verdade nos liberta. Mas ela entende que é muito difícil suportar a verdade também. Todos nós temos pânico da verdade, de alguma forma. Esse é o nosso pecado original, ou esse é o nosso narcisismo inicial. Que é a mesma coisa. Não tem diferença entre pecado original e narcisismo. O James Hillman, um analista junguiano, fala que nem tem pecado original. Tem pecado nos originais. O pecado é nos originais. Como se a gente tivesse um defeito de fábrica. Mas que não é um defeito. É assim que a gente foi feito. É assim que a gente é. O narcisismo não é um defeito. Sem narcisismo, nós não conseguiríamos resistir à própria vida. Então, o fechamento sobre nós mesmos no início da vida é de fundamental importância para que a gente possa prosperar. Porque a realidade é impactante. E se a gente entende que o ego do bebê é frágil, ele não tem condições de lidar com a realidade diretamente. A hipótese, inclusive, do autismo na psicanálise, ou uma das hipóteses é essa. A realidade invadiu o mundo do bebê. De uma maneira tal que ele construiu a concha autista e ficou aprisionada ali dentro dela porque teve que enfrentar uma situação realística para a qual o ego ainda era muito incipiente. Então, está tudo junto. Mas o bacana mesmo é essa história aqui. O objetivo implícito da psicanálise de buscar a verdade a qualquer preço é encarado pelo paciente marcadamente psicótico, é marcadamente entendido pelo paciente psicótico ou encarado como sinônimo da pretensão à posse da capacidade de abrigar os aspectos descartados e excisados da outra pessoa. Vamos entender isso. Isso é muito importante. A busca da verdade é encarado pela arrogância como uma pretensão que o analista tem, a projeção da arrogância no mundo do analista. O analista se torna arrogante sem que o indivíduo consiga perceber que ele próprio, que é o arrogante, projeta a sua sombra sobre o analista. A percepção de que o analista é capaz de abrigar, de suportar os processos de identificação projetiva, de evacuação das partes destrutivas do paciente para dentro dele. Ele suporta isso, ele recebe isso. Tem amor suficiente dentro do analista que faz com que ele suporte a projeção. Na verdade, mais do que a projeção, a evacuação de conteúdos malévolos para dentro do analista, ele suporta isso. Ele guarda isso dentro dele para transformar e ser capaz de devolver de forma boa para o paciente, de uma maneira mais palatável. Ele pensa aquelas questões, ódio e inveja, dentro dele, ele suporta pensar aquilo e consegue transformar isso em alguma coisa boa para oferecer para o paciente. Justa função está prejudicada na estrutura mental do paciente. Ele não consegue fazer essa operação. Bion diria transformar elementos... Para aí, Simba! Meu cachorro! Ele não consegue transformar elementos beta em elementos alfa. Quer dizer, ele não consegue transformar material bruto em pensamentos. O analista pode fazer isso. porque o analista ama a verdade. Então, ele consegue suportar aqueles aspectos descartados do indivíduo que foram excisados, ele arrancou de dentro dele num processo alucinado ou delirante. ao mesmo tempo que esses conteúdos exasperadores que vivem dentro do paciente e que são recebidos pelo analista, ao mesmo tempo, ele consegue receber aquilo sem se desesperar, sem enlouquecer, como o paciente enlouquece quando contacta esses elementos beta brutos dentro dele. Então, o analista consegue manter a ponderação e consegue manter o equilíbrio. E quando o paciente olha isso, ele se enche de inveja, ele tem explosões de ódio, explosões de inveja. Ele geralmente ataca o analista por pura inveja, tentando mostrar que o analista não é capaz de coisa alguma, que ele é uma pessoa desprezível e que quando ele entrou ali para fazer a análise, achou que ele ia melhor, ele está piorando. O analista realmente é muito ruim e não consegue ajudá-lo de forma alguma. Ele precisa destruir a imagem boa do analista para diminuir a inveja que sente da capacidade do analista de suportar a tensão e não só suportar, transformar a tensão em elementos alfa e em pensamento e de forma sensata e equilibrada expor isso para o paciente. Bion, então, é um cara realmente muito interessante de ser lido. É muito Jungiano, inclusive, o Bion. Frequentava as aulas do Jung lá em Londres. É um homem profundo, um homem interessante, um homem que merece ser lido e que quando a gente penetra na intimidade dos textos de Bion, a gente encontra um homem espiritual. Porque um Bion, porque há um Bion espiritual que os Kleinianos, que gostam de Bion, normalmente, preferem nem falar sobre isso, porque eles gostam de ter um charme que o ateísmo dá, aquele charme de sabedoria. O cara que é ateu é sábio. Aquelas besteiras, aquelas bobagens, que são só bobagens e nada mais.